Gelado de abacaxi, sem gelatina, sobremesa perfeita para seu natal Aqui estou utilizando um abacaxi, vou retirar essa parte do meio e vou cortar em pedaços menores Feito isso é só a gente agora pegar e vamos passar tudo para uma panela Vamos agora adicionar um pouco de água Vamos tampar e deixar ir até esse abacaxi cozinhar e mudar de cor Enquanto isso, em um recipiente menor adicione 4 colheres de sopa de amido de milho 100ml de água E vamos misturar tudo isso muito bem Aqui o nosso abacaxi já está pronto Vamos adicionar toda a nossa mistura de amido por cima Adicionar 400g de creme de leite Vamos misturar e lembrar de deixar o fogo em temperatura média E agora adicionar 325g de leite condensado Vamos misturar muito bem Até esse amido cozinhar por completo e ficar na consistência ideal E aqui pessoal, esse já é o ponto Agora é só a gente retirar e vamos passar para uma travessa Só espalhar por cima para ficar por igual E vamos levar de ladeira até gelar E olha só pessoal, como essa sobremesa fica incrível Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Um gelado de abacaxi que fica perfeito na sua ceia de natal E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu Tchau